A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil anunciou hoje em coletiva que vai promover ações para evitar o tráfico humano durante a Copa do Mundo e conscientizar a população no período das eleições. Na entrevista coletiva, a CNBB anunciou temas que foram tratados pelo Conselho Permanente. Os bispos discutiram sobre a atuação da Igreja nas eleições na Copa do Mundo. A temática da campanha da fraternidade aprovaram o Diretório de Comunicação e debateram outros assuntos. O secretário-geral da conferência destacou a atuação da Igreja no Brasil neste ano. Um exemplo será nas eleições, com a coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular e com cartilhas para orientar o eleitor. Nós discutimos aqui no Conselho Permanente já as linhas gerais desse documento. Serão umas quatro páginas ou cinco páginas, buscando assim ajudar os nossos fiéis e as pessoas de boa vontade no momento das eleições, que é um momento muito importante para o Brasil. Na carta, a presidência diz que o momento da Copa do Mundo é uma oportunidade para que por meio do esporte se promova a fraternidade, mas condenou muitas injustiças que acontecem por causa do evento. É claro que vamos utilizar a Copa para promover, digamos, a paz, para promover a solidariedade, para combater o tráfico humano, combater o racismo, enfim, toda forma de discriminação. Queremos que realmente essa Copa seja uma Copa da paz, né? Isso é o que nós desejamos. Hoje, no mesmo dia em que a CNBB manifestou preocupação com a Copa do Mundo por meio de carta, ela também saudou um famoso torcedor argentino, Jorge Mário Bergoglio, que hoje completa um ano como Papa Francisco. Dom Damasceno destacou também o cuidado pastoral do Santo Padre e lembrou da visita do Papa ao Brasil. Mandamos uma mensagem de congratulação ao Santo Padre, mais uma vez recordando o privilégio que todos nós tivemos, né? Da sua visita aqui no mês de julho passado, e desejando a ele muita saúde, muitos anos de vida, assegurando-lhe nossas orações e ao mesmo tempo pedindo também a sua bênção para todo o povo brasileiro.